Música 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 Foi um jato de feitos, meus filhos, só na vez, mas agora é minha vez E te fazer, que o caldo não é isso, que o coelho, só na vez, mas agora é minha vez E te fazer, que o caldo não é isso, que o coelho, só na vez, mas agora é só esperança E te sentir, que o chupin se fala é isso, quero que tu me enxerga, tudo que tu és E te sentir, que o professor falou isso, quer que tu me enxerga, tudo que tu é E te sentir, que o coelho, só na vez, mas agora é minha vez Amém.